Olá meus amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu quero falar para vocês da bênção que a Natura fez, que é o meu espaço Natura para as revendedoras. E quem não é revendedora, também pode estar com o espaço Natura, é só se cadastrar. No meu link aqui abaixo do vídeo, que eu tenho colocado embaixo dos meus vídeos que eu falo da Natura, um link da loja virtual, certo? A loja virtual minha está aberta para todas vocês, queridas, comprarem o que vocês quiserem, porque vocês vão ser minha cliente. E eu quero brevemente, assim que eu tiver internet, que a minha Sky ainda não ajeitaram, estou um mês sem internet, pô, e isso tem pouco vídeo no canal, tá? A minha loja Natura tem umas clientes fofas que me acompanham aqui no canal. E, gente, estou muito agradecida por vocês comprarem lá, tá? Porque, realmente, é bom demais. Eu quero fazer um vídeo agradecendo todas que compraram na minha loja Natura, tá bom? Eu estava olhando o nome de vocês e amei, gente, amei mesmo a compra de vocês. Você pode comprar de R$60,00 em diante, você que escolhe, sabe? O valor que você quiser e entregue a domicílio, a loja virtual. E eu tenho focado mais nisso, até para os meus amigos, eu tenho enviado o link da loja virtual. Porque no link da loja virtual, eles compram o produto que eles quiserem e eu não preciso me preocupar com o estoque e não preciso me endividar, comprar um produto. Porque acontece duas coisas, às vezes eu compro para estoque, quando eu compro para estoque, quer dizer que o produto não tem dono. E, às vezes, o cliente resolve mudar de perfume, resolve mudar de hidratante. E, aí, aquele hidratante que ele gostava, ele já não vai comprar e, às vezes, acaba ficando empancadinho um pouquinho lá, né? E outra. Às vezes, o cliente pega um produto de R$100,00, de R$150,00, até mesmo aquele perfume que todo mundo ama da Ecos, que é R$270,00, aí o que que acontece? Depois que você pede o produto, chega e o cliente não quer mais. E aí você fica com prejuízo, entendeu? E o que que acontece? Você vai ter que arcar com isso, procurar vender para outra pessoa, então pagar no seu bolso. E é complicado isso, né? E lá na rede Natura, não. A pessoa compra o produto, não importa o valor, ela vai parcelar, parcelar o produto e vai pagar tranquilo e é entregue rápido. É entregue rápido e o Rede Natura eu tô amando por causa disso. E vai ter um link aqui embaixo. Então, eu tô mais focando na minha loja Virtual Natura do que em estoque pessoal. Porque fica mesmo difícil de estocar. Aqui no começo, é difícil tá, bota perfumes e essas coisas aqui, não tava combinando muito bem. Porque é alimento, então sempre tem um pouco aqui atrás de mim. Certo? Mas eu vou continuar dando dicas pra vocês e peço ajuda de vídeos. Gente, eu vou precisar terminar esse vídeo porque... Eu tô sem internet, se o vídeo ficar longo ele não vai. E outra coisa, eu quero dizer pra vocês. Façam a compra na minha lojinha Virtual Natura, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz. E outra coisa, gente. Lá tem cada promoção pro Dia das Mães maravilhosas. Vocês não tem noção. Então, vá no linkzinho aqui embaixo e vá lá olhar. E depois eu faço vídeo de mais dicas pra você. E aguardem um vídeo que eu vou mandar beijo pra algumas pessoas que compraram no meu Rede Natura aqui do YouTube, tá bom? Então, beijão e tchau, tchau.